E aí pessoal, eu aqui, o pastor Raul aqui, vim trazer para vocês uma palavra especial, um recadinho, uma pequena semente direto do Espírito Santo de Deus. Então já vai dando joinha nesse vídeo, isso é muito importante para a gente, é muito importante para que o YouTube perceba os nossos vídeos como vídeos importantes. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e você vai ser avisado de todos os novos vídeos aqui do Nascido de Novo. Então vamos parar de conversa fiada e vamos para o que interessa, vamos para a palavra. Hoje é meio como um puxão de orelha para todos nós. Pessoal, hoje eu vou falar especificamente da Síria. Há uns dias atrás nós tivemos um burburinho, vocês sabem que esses assuntos que estão no meio, que estão na mídia, que estão em evidência, eu evito dar minha opinião no momento. Eu espero que esse afã passe para que nós possamos bater o nosso papo livre de qualquer emoção. Houve uma comoção muito grande pela guerra da Síria, postaram fotos de crianças que são mortas, que se machucam, que têm entes queridos mortos na guerra da Síria. Só que é uma questão um pouco delicada, porque descobriram inclusive que algumas fotos daquelas foram criadas em estúdio apenas para nos deixar comovidos. Fotos criadas em estúdio ou não, a questão é que nós temos uma guerra ali. Uma guerra, e nenhuma guerra é boa, nenhuma guerra poupa criança, idoso, homem ou mulher. A guerra mata todo mundo, a guerra destrói. Esse é o fato. Outras pessoas, principalmente alguns cristãos aí, vieram dizer que isso era uma profecia bíblica, que falando sobre a Síria... Pessoal, essa profecia bíblica já aconteceu. Não tem nada a ver. A Síria de hoje não tem nada a ver com a Síria de ontem, com a Síria bíblica. Mas eu quero trazer um outro aspecto dessa passagem. Eu não vim aqui discutir com vocês se realmente é a profecia ou não. Não é essa a minha ideia. A minha ideia é trazer pra vocês um outro aspecto dessa questão da Síria e de toda essa comoção. Então vamos ler primeiro um versículo, que tá lá em Tiago 2, versículos 15 e 16. Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Sabe, pessoal, eu tô vendo muito cristão aí, ó, coitada das crianças da Síria, ó, coitada da Síria, olha o que tá acontecendo na Síria. Tô vendo muita gente preocupada, tô vendo muita gente aí realmente com o coração na mão. Só que eu quero deixar uma coisa pra vocês. Quanto vocês ajudam com missões na igreja de vocês? Como, pastor? Exatamente. Pessoal, nós somos um país onde nós gastamos por mês menos do que o valor de uma Coca-Cola de 200ml, do que uma latinha daquela de 200ml de Coca-Cola com missões. Nós estamos falando de nações não cristãs. Então, isso que eu quero dizer, poxa, você tá mesmo tão preocupado com o que tá acontecendo na Síria? Você tá mesmo tão preocupado com aquelas crianças que estão morrendo? Será que se Cristo não estivesse lá, se nós não tivéssemos pregado a palavra de Deus pra aquelas pessoas, talvez os valores impedissem que aquela guerra acontecesse? Mas, daquela maneira, onde nós temos um grupo terrorista infiltrado ali, que além de ter um tirano islâmico, e ter um grupo que quer tirar esse tirano do poder, temos um oportunista ali, que é o Estado Islâmico, que quer implantar ali um califado. Então, pessoal, acho muito legal, a gente tá preocupado, vamos compartilhar essas fotos para que o mundo veja o que está acontecendo na Síria? Vocês acham mesmo que fotinho no Facebook vai ajudar mais aquelas pessoas do que nós orando, do que nós investindo em missões e mandar missionários pra lá? Missionários que vão pregar a palavra de Deus, que vão arriscar suas vidas pra pregar a palavra de Deus naquele lugar? Vamos pôr a mão na consciência. Você acha que você, cristão, que realmente adianta muito você pôr bandeirinha da Síria sobre a sua foto de perfil do Facebook, que isso vai mudar alguma coisa, a sorte daquelas pessoas? O que vai mudar a sorte daquelas pessoas, pessoal, é Cristo. Nós temos pessoas pregando o Evangelho de Cristo. São pessoas levando o amor de Cristo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Um dia eu estava visitando uma igreja, como eu sempre faço, e um amigo meu tinha um trabalho missionário na qual eles copiavam bíblias à mão pra mandar pra esses países onde é fechado, onde é proibido pregar o Evangelho. Porque caderno escrito à mão, eles nem veem o que é. Agora bíblias, eles não deixam entrar, é proibido. Então, o que que eu fui? Eu fui na igreja e fiz um apelo pra que a meninada da igreja, a juventude da igreja, copiasse livros da Bíblia em cadernos-broxura. Pra quê? Pra nós mandarmos pra esse campo missionário. Pergunta pra mim quantas pessoas fizeram esse trabalho. Ninguém. Então, pessoal, vamos prestar um pouquinho atenção, vamos deixar de ser como os fariseus, onde nós, no conforto das nossas cadeiras, ficamos com o dozinha daquela criança coberta de pó, mas nós não fazemos nada na prática pra mudar o futuro dela e pra mudar a eternidade da vida dela. Então vamos pôr a mão na consciência, vamos investir mais em missões, vamos pensar mais em missões, vamos pensar mais em mandar missionários pra fora do país. Porque isso importa, isso é problema. Enquanto aquelas crianças estão morrendo, elas estão morrendo sem Cristo. E mais, elas estão morrendo porque lá não existe Cristo. Ah, mas nós temos países cristãos que entram em guerra, que cometem atrocidades. Sim, mas talvez os valores cristãos, se estivessem lá, não teríamos pessoas decapitadas, não teríamos pessoas fuziladas por causa da sua fé. Então vamos lá, vamos pôr um pouquinho a mão na consciência. Esse é o Little Drops. Vou deixar uma última passagem, Mateus 23, 27 a 28. Que aflição nos espera, mestres da lei e fariseus. Hipócritas são como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Vou dar uma editada aqui. Por fora parecem justos, pois postam imagenzinhas no Facebook, curtem e chamam as pessoas a se preocuparem com a situação, mas por dentro não levanta o bumbum da cadeira para fazer a diferença. E quando tem culto missionário na igreja, torce o nariz, porque imagina, nós temos que ajudar os pastores da nossa igreja, que ele já tem necessidade demais. Então como eu posso ajudar o pastor de outra igreja? Então fica o recado, fica o toque. Vamos prestar um pouquinho de atenção no que nós estamos fazendo, pessoal? Vamos pensar um pouquinho. Se nós estamos agindo certo. Amém? Então esse foi o Little Drop de hoje. Não se esquece de dar joinha no vídeo, compartilhar esse vídeo que é muito importante para a gente. Outra pessoa pode estar precisando desse puxão de orelha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, que você vai ser avisado de todas as novidades aqui do Nascido de Novo. Fiquem com Deus. Amo demais a vida de vocês. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe demais a cada um.